Porque assim, né, Carla? Quando o equipamento sai de linha, ele sai do mercado, isso não é algo que a gente consegue culpar o fornecedor, porque está fora da sua seara, isso acontece com equipamento de informática, telefônica, é normal. Então, assim, o fornecedor vai sempre oferecer um produto de qualidade igual ou superior, igual ou superior, oferecendo, só que pelo mesmo preço, só que pelo mesmo valor. É, pelo mesmo valor. Isso, aí fica a cargo do órgão a acatar isso daí, ou o jurídico deles falar o seguinte, não, então faz o seguinte, vamos fazer uma nova licitação, e aí eles vão declarar essa daí, vão revogar por interesse público, porque não tem nenhum vício, né, saiu do mercado, saiu de linha, e aí eles poderiam optar por uma nova licitação, né, mas não é um caso que ele possa ir lá e de repente multar o fornecedor, desde que dê essa possibilidade de igual ou superior pelo mesmo preço.